O último fim de semana foi marcado por muito esporte aqui em Mossoró. Além da vitória importante do Potiguar contra o ABC no estádio Nogueirão pelo campeonato xadual, também tivemos a realização de um torneio de basquete no sábado, na Praça de Basquete da Avenida Rio Branco. Por lá, equipes de Crato, Aracati, Caraúbas e também de Mossoró se reuniram durante toda a tarde até o início da noite para competir em arremessos. A ideia era dar o pontapé inicial do calendário esportivo da modalidade neste ano, pensando, claro, nas outras competições e uma forma de colocar o basquete na vitrine. Além disso, também tivemos a realização do Campeonato Mossoróense de Ciclismo, o primeiro passo de um campeonato já muito tradicional aqui na cidade, que começou lá na Serra do Mel. Por lá, ciclistas de categorias como Master A, Master B e até mesmo iniciantes, deram a largada também no calendário do ciclismo da região. É apenas o primeiro passo, uma vez que a pandemia começa a reduzir um pouco, principalmente pela questão do aumento da vacinação, e isso é primordial para o esporte no momento, e além disso, pelos adeptos, que abraçam não somente o futebol, como também o basquete, o ciclismo e demais modalidades. 2022 pode ser um ano propício para esportes na região, e é isso que a gente espera.